Olá senhoras e senhores, bem vindos ao canal Brux na Caçamba Tamo aí ó, agarrado, já botei o chapéu do Parazão que eu comprei lá pra pegar as energias do Pará E aí ó, olha o que aconteceu ó, vem cá Marcel, vem cá A gente veio, 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 correndo, o caminhão derrapou, parou Pessoal olha a altura que tá ó, olha a buraca que eu tô Mais um pouco, caía dentro do mato, na grota Mas graças a Deus, o barranco ali segurou a carreta O cavalinho quis dar um cavalo de pau, mas deu tudo certo E agora a gente vai aqui, descarregar o caminhão aqui mesmo Porque não tem como descarregar em outro lugar, vamos descarregar aqui Pra poder terminar o nosso trabalho Aí pessoal, o que aconteceu ó, a carreta derrapou, puxou o cavalo E aí ó, ficamos aí de lado Perigo Perigo pra tombar Ó, olha como é que escorregou Então é assim Estrada de roça é assim Se você vier correndo demais Pode ter problema Se você vier devagar demais, você agarra E ainda assim acontece ainda Uns contratempos, ó Tá vendo ali? Aonde a tração do caminhão parou Do Brutus parou Já tá ali sem esse Esse barranquinho lateral Se eu passo com a carreta ali A carreta tomba E puxa o caminhão Aí pessoal, chegou aqui ó, a reta Com Com as lonas aqui pra tampar o adubo Tá ali o caminhão Muki O parceiro tá ali que vai fazer o descarregamento Aí tá aqui a galera da lama Todo mundo aqui A galera lá, Marcelinho com seu chapéu boiadeiro O irmão aqui da reta escavadeira Qual seu nome, irmão? Efraim da reta Efraim da reta Quem precisar aqui em Conceição de Macabu Melhor preço da região Quanto tá o aluguel da hora? Noventa reais a hora Noventa reais a hora E ainda melhora o preço ainda, né Fraim? E aqui tá o nosso Qual seu nome, meu jovem? Coro Seco Coro Seco Coro Seco do Muki Do Muki Coro Seco do Muki Aqui de Conceição de Macabu também? Macaer De Macaer Coro Seco do Muki Coro Seco do Muki Coro Seco Coro Seco Vai E aqui tá a galera da lama Tá ali o trator New Roland Aqui o tratorista Que vocês já conheceram O outro ali O colega que descarregou A rapaziada E a gente vai aqui Começar aqui, ó Fazer aqui os trabalhos Aqui de Tirar os bags Aqui do Brutus Da caçamba Pra poder a gente Sair daqui, né Senão quem vai dormir Aqui no Quem vai dormir aqui no mato É o caçambeiro Aí pessoal Agora o trator Vai puxar o caminhão Muki Pra poder parar Aqui ao lado Da carreta Pra gente poder fazer Aí o O descarregamento Tá vindo ali Devagar, ó Ali do lado Onde o Marcelo Passou ali Uma vala Aí tem que puxar Devagarzinho O Marcelo tá ali Tá ali guiando ele E eu vou aqui Fazendo aí A filmagem Pra vocês Vindo devagar Tanto boa O medo da gente Era a carreta O caminhão Escorregar E amassar ali A frente do caminhão Mas vai dar tudo certo Já deu Já deu Aí pessoal A gente tá aqui na luta E tal Chega aqui o companheiro Paulinho Como é que tá Paulinho? Bão ou não? Bem Beleza Aí o Paulinho vem trazendo aqui Um bolo E um café Que o Marcelo já tomou conta ali Bolo no forno Bolo de banana Olha que beleza De fome a gente não passa Tá aqui no sufoco Desde de manhã Mas aí aparecem essas pessoas De bom coração Que Deus bota na vida da gente O Paulinho E traz aí O bolo do Rio de comer E o Marcelo já tá devorando o café Meu Deus É muita fome que o Marcelo tem Paulinho Obrigado Tá meu amigo Então tá bom Agora pessoal A gente vai comer um bolinho Aí pessoal Tamo aqui com o Paulinho Paulinho que veio trazer aí O café O bolo de banana Distribuiu pro pessoal Ô Paulinho O que que leva O que que leva você Fazer esse tipo de Atitude Tomar esse tipo de atitude Ah isso aí é Deus Que toca no meu coração Pra fazer essas coisas Porque a gente vem aprendendo Com ele né Pra ser né Semelhança dele né E pra gente amar o próximo Como a si mesmo Pra gente amar a Deus A gente tem que amar o nosso próximo Então eu não tive conheço Não tenho ninguém aqui Só conheço alguns irmãos ali Mas eu mando a gente amar Todos eles Comer junto Passar fome junto Perfeito Então eu tinha tudo isso em casa Não vai ficar sem Até falei com o Juninho Que nós fomos pescar Eu vou na volta Vamos ver se arruma Com o Ibe Pessoal Que esse caminhão Vai ser daí cedo né Não Beleza Paulinho E em nome do canal Brutos na Caçamba Em nome aos inscritos do canal Os visitantes Eu te agradeço Agradeço esse coração Que Deus te deu Essa pessoa boa Que você aparenta ser E que veio aí Saiu de casa A esposa veio Fez aí o bolo O café E ele veio aqui pessoal Nessa lama Parou a moto dele ali E distribuiu aqui Não só pra mim Como pra todo mundo Que tá ali Trabalhando ali Na luta Pra fazer um agrado aí Desde já Muito obrigado Paulinho Falou Deus abençoe vocês todos aí Tá Amém Amém irmão Deus guarda Os trajetos Nas estradas Livra todos os acidentes E todo o mal Saindo daqui Já tô indo pra casa Vou pra igreja Isso aí Peço que vocês também Me ajudem em oração Tá bom Se Deus quiser Tamo junto Um abraço Paulinho Fica com Deus Aí pessoal O couro seco ali Tá amarrando Os dois bags E agora vai O MUC vai tirar Dois bags De uma vez só Através de sinais E gesticulado com a mão Ele passa O que o operador Tem que fazer O operador do MUC O que o operador Tá Ó Falou Ficou Veja Realmente Tá Depois de algumas horas paradas, pessoal Alguns minutos aqui Está sendo descarregado o último bag Do Brutus Vai ser levantado agora O último bag E aí O trator vai puxar agora Ali para frente E a gente vai sair aqui Desse local Graças a Deus Tudo resolvido Aí pessoal Aqui foram colocados os bags Ao lado aqui Todos os bags estão aí Os bags que foram descarregados A cinta já está ligada O Brutus já está ligado Agora vai ser puxado Para sair aqui da Mulapar aqui O escorredor Aí pessoal Agora a gente vai puxar aqui A tração do caminhão Marramos ali no chassi Na ponta ali do chassi Vai puxar a tração do caminhão Para alinhar Retro de cavadeiro Já chegou aqui do lado Aí vai alinhar o cavalo Tirar o hélio E aí a gente vai Sair daqui Depois vai puxar Para puxar a frente Marcelo está ali Auxiliando ele Vamos aí aguardar agora O posicionamento Do rapaz da Retro de cavadeiro A minha lanterna lá Para não joga Para não joga Fala comigo Nós estamos aí Agarrado e bem de cedo Na luta Ali é a voz Ali é a voz Ali é a voz Ali é a voz Da experiência Aí pessoal A retro de cavadeiro Puxou a tração do caminhão Jogou mais para cima Ali do barranco Aí agora O cartão vai me puxar Aqui para frente Acabou o pedido O problema todo estava aqui Pessoal Onde eu estou aqui Se eu viesse com a carreta Para cá Passasse ela para cá Ela ia escorregar aqui Ia escorregar aqui E eu ia parar Ali embaixo Com o caminhão tombado Mas graças a Deus Deu tudo certo Agora O cartão vai puxar E está resolvido o problema Aí pessoal É isso aí Agora O cartão vai puxar O bruto Resolvido O problema E agora Como é que a gente vai sair daqui De ré pessoal O trator vai me puxar Até lá na saída Porque não tem condição De eu entrar na propriedade Para depois sair Então é isso aí Um abraço a todos Fiquem com Deus E tudo de bom 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 E tudo de bom